Já cumpri minha promessa Na maior da devoção Rezei junto ao bom Jesus Pedindo a Ele sua proteção Volto agora, vou pra casa Transbordando de alegria Pra voltar no outro ano Pra rezar nesta Romaria Pra voltar no outro ano Pra rezar nesta Romaria Deus Pai nosso Criador Deus Espírito cheio de luz Mandai pra nós das alturas As bênçãos do bom Jesus Deus Pai nosso Criador Deus Espírito cheio de luz Mandai pra nós das alturas As bênçãos do bom Jesus Vai no peito na saudade Rodando com meu caminhão Deixo a imagem aqui do bom Jesus Mas a fé viva vai no coração Com Jesus lá nas alturas Não se esqueça de lembrar de mim Pra que eu volte aqui no outro ano Pra rezar bem pertinho Pra rezar bem pertinho de ti Pra que eu volte aqui no outro ano Pra rezar bem pertinho de ti Deus Pai nosso Criador Deus Espírito cheio de luz Mandai pra nós das alturas As bênçãos do bom Jesus Deus Pai nosso Criador Deus Espírito cheio de luz Mandai pra nós das alturas As bênçãos do bom Jesus Bom Jesus, me protegei Na longa volta desta caminhada Seja minha estrela guia Nos perigos das estradas Amanhã muito cedinho Na hora que raia o dia Estarei em terras distantes Com saudade desta Romaria Estarei em terras distantes Com saudade desta Romaria Deus Pai nosso Criador Deus Espírito cheio de luz Mandai pra nós das alturas As bênçãos do bom Jesus Deus Pai nosso Criador Deus Espírito cheio de luz Mandai pra nós das alturas As bênçãos do bom Jesus Amor que me enxbas Meu moú usas As bênçãos do bom Jesus Obrigado.